Cadê o Mário Linaldo? Tá ali, tá ali, tem um, tem um ali, ó, 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 ó Nossa, de novo, cara! Puta merda, tu é um vendido, mano! Nova Era Games Jogos para PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital E aí, galera! Agora está chegando o início do vídeo que eu queria estar fazendo o XGB Seguro vocês, seguro essa lábora do vídeo de 4 E mano, dessa vez em mais um episódio aqui Depois de muito tempo da nossa série de um mestre das armas E mano, dessa vez a arma da vez é uma pistola aí, ó A M4-12 Rex Mais conhecida aí como Rex, ninguém fala M4 Mano, vamos jogar de Rex hoje E o negócio é o seguinte A arma tem um dano, uma precisão, um tiro sem visada top demais Tá? Ela não tem um alcance muito bom Porque, claro, ela é uma pistola E uma estabilidade não muito boa, mas também O bagulho é forte, mano O bagulho é zica pra caramba Aquele tiro aí, com certeza, semi-automático Por conta dela ser uma pistola, um cartucho de 6 balas E a munição é uma magna, mano A munição é top, eu tô falando que é top essa arma A munição é uma magna 3-357, tá bom, gurizada? Então, vamos aqui, vamos Vamos ver os atátimas delas aqui Eu estou jogando aqui com a Miradelta Olha só que top, mano Meu Deus, cara, é muito bonita Eu tô jogando aqui com a Miradelta Eu me identifico bastante com essa mira, tá? Mas fica a critério de vocês aí Estou jogando aqui também com o acessório a Miralaser Mas é porque eu não tenho a Miralaser verde liberada ainda, tá? Tá muito difícil de liberar todas as coisas pra depois gravar Então, eu tô liberando um pouco, né? Das coisas e quando eu acho que já tá bom pra gravar eu já meto o vídeo E eu gosto de usar a Miralaser verde, tá? Mas fica a critério de vocês também e fica a gosto E aqui eu tô usando cano pesado, cara Porque eu não vou exigir estabilidade numa pistola Então, vamos meter Heavy Battle pro bagulho ficar louco mesmo, tá? Se vocês quiserem mais estabilidade Recomendo vocês usarem o quebra-chamas Pra tirar um pouco do recoil Porque o recoil dela é bem alto Ela é uma pistola que dá um coice bem grande, tá? Não recomendo muito o compensador Acho que não vai ser muita vantagem Se for botar, bota o quebra-chamas Eu acho que fica mais interessante Tá? O suppressor chamas também não acho legal Mas se vocês quiserem o bagulho porradão, mano Põe Heavy Battle, põe o cano pesado Que o bagulho vai ser louco, tá? Estou jogando aqui com essa camuflagem A Flappton Desertico É uma camuflagem muito bonita Eu acho que o design da pistola ficou muito louca E mano, não tenho muito o que falar Tenho mais duas armas que eu tenho que trazer Uma LMG aí e a MK11 Já tô liberando alguns atletas da arma E quando eu tiver tudo liberadinho Pra essas duas armas que estão faltando Eu já vou trazer vídeos delas, tá bom, gurizada? Então, basicamente isso Vamos que vamos Bora pra gameplay Bom, galera Estamos aqui na gameplayzinha da arma Rex E vamos que vamos Estamos aqui no mapa Cerco a Xangai Com os parceiros Rafael Silva Crazy Life E Jonathan's Gamer Tá bom, gurizada? Enquanto eu tava jogando aqui Eu fiz uma partidinha aqui Uma gameplayzinha Antes de começar a gravar essa aqui Tá? Eu fiz uma gameplayzinha E liberei um pacote de batalha aí pra arma Opa, opa Nossa No coco No porong Comecei mudando no headshot, mano E o maneirinal da lenda entrou Acabou de entrar agora Muito obrigado a todos esses manos E eu ganhei um pacotinho de batalha aqui pra arma Vamos ver se tem alguma coisa que nos interesse aqui Vamos lá Vamos que vamos Três feixes Luz, táticas Surpressor, chamas E um auxílio de 50 Não vou fazer nenhuma alteração Acho que Não vai ser preciso aí Fazer nenhuma alteração Esse pacote de batalha Não foi lucrativo Acho que Eu ia alterar só a mira laser verde Se viesse Mas não veio a mira laser verde Infelizmente Mas Tamo 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 meu kill. Meu Deus, começo insano. Meu Deus, meu Deus, a gente não pode meter a cara ali, porque tem muito cara que me... Caraca, mano, não tá sobrando nenhum kill pra mim. Os caras tão fazendo a festinha, não tá sobrando nenhum kill pra mim. Como assim, cara? Como assim? Mano, eu quero agradecer pra existir todos esses manos aí. Vocês são foda, vocês são épicos e vamos que vamos. Cara, positivos da arma. Mano, ela tem um dano muito bom. Dá pra ser comparado a famas da... Eu acho que dá famas. A magno, na verdade, dá. Eu acho ela uma arma muito boa, uma arma muito forte. Então, né, tem alguma semelhança com a a magno, tá? Vocês tão vendo que eu tô morrendo bastante. Eu tô muito acostumado já com o Glantel Field de Hardline, então tá sendo muito difícil essa volta pra mim. Ainda mais jogando de pistola. Eu não gosto muito de jogar de pistola. Não gosto mesmo. Não gosto de jogar de sniper. É, você é chato, sou, mano. Eu só jogo com metralha porque é o que eu gosto. Mas vamos que vamos. Eu sei que vocês gostam aí de jogar com a pistolinha. Ainda mais o mestre das armas aí fazer com a pistolinha. Então, vamos que vamos. Vamos meter a cara aqui porque aquele filho da mãe tá me esperando, aquele viado. Eu vou ter que sair. Ah, filho da mãe me matou. Nossa, cara. Como assim? Eu fui burro totalmente de meter a cara, mas aí, ó. Reanimaram. Porra do caramba! Erinaldo, viado. Lendo caramba, seu filho da égua. Volta aqui, seu viado. Volta pro meu time. O cara é vendido pra caramba, mano. Puta merda. Tá ali o cara, tá ali o cara. Ah, levei. Levei. Levei um, pelo menos. Pelo menos levei um. Eu quero... Eu tô... A caça do Erinaldo. Cadê o Erinaldo? O Erinaldo... Ah, ainda bem que não foi ele que me matou. Senão, a linha ia pegar. A linha ia pegar pro lado dele. E os caras tão me animando aqui. Daí sim, cara. Daí sim. Parceria é isso aqui. Ah, me engasguei. Parceria é isso aqui, ó. O cara vai lá, reanima. Mas vamos que vamos. Tem receio. Cadê o Maria Erinaldo? Tá ali, tá ali. Tem um ali. Tem um ali. Ó, 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 ó. Ó, nossa! De novo, cara! Puta merda! Tu é um vendido, mano! Como assim? Aí, 3 barra 4. Eu falei dos... Dos pros da arma, né, mano? Ela tem um dano muito bom. Contra as armas. Cara, eu não gosto do... Do reload dela. É muito baixo. Demora 5 mil ano pra carregar. Mas vamos nessa. Vamos que vamos. Tem um cara chegando ali. Ó, virou bem na hora que eu ia atirar nele. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza, levei. De novo mesmo, carinha. Porra, mano! Puta que pariu! Essa é muito da bronha, minha. Putz! Caraca, tio! Tu não tem piedade, não? Tu não tá vendo que eu tô jogando com a Rex e tu com a EB4-16? Caraca, mano! Depois dessa... Tá ali, tá ali. Tem um ali, tem um ali, ó. A minha mira tá horrível. Porque, como eu disse, eu tava viciadaço no hardline. E daí, com essa porra aqui agora voltando sem o hardline, eu tô perdido. Opa, tá aqui um. Tá aqui um, levei. Beleza. Não é o Erinaldo, mas tá valendo. Já vamos flanquear os caras por aqui, ó. Tá aqui, tem outro aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Levei, levei. Daí sim. Vamos que vamos. Tem outro aqui. Não, vamos dar a volta por aqui porque o bagulho tá insano. O bagulho tá frenético. Essa gameplayzinha tá boa. Eu tô gostando dessa gameplayzinha. Mesmo, mano, Erinaldo aí, me ferrando, me lascando no jogo inteiro, tá valendo. Porque a gameplay tá boa, tá boa. Então, vamos nessa. Tem cara por aqui, hein. Tem cara chegando por aqui. E ele tá aqui no cantinho aqui, ó. Tá aqui no respawn. Na verdade, tem mais de um, eu acho. Eu acho que tem mais de um. Tá, tem mais de um. Tem mais de um. Tem mais de um. Ah, se abaixou. Se abaixou. Não tem mais... Não tem... Ah, filho da mãe. Vamos levar, vamos levar. Nossa, roubaram meu kill. Opa, se abaixa porque tá vindo mais. Se abaixa porque tá vindo mais e morrer. Ah, o mano Erinaldo. Fudido do caramba. Até agora são... Deixa eu ver. Aí, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. No cantinho, no cantinho. Ah, ele vai me matar de novo. Ele vai me matar de novo. Eu tô com a pistola, filho da mãe. Tem a dor. Tem a dor. Ah, tá aqui o cara... Puta merda. Hoje tá complicado. Hoje o bagulho tá ralado mesmo, cara. O mano Erinaldo me fudendo toda hora. É fudendo mesmo, cara. O cara tá me lascando com a M4-16. Tocando o pipoco em mim. E eu aqui, ó. Sofrendo com essa Rex. Mano, eu detesto. Eu já disse. Eu detesto, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui na honra, na garra, com lag. Com lag ainda pra fuder com o resto. Mas vamos que vamos. Gameplay ao vivo é isso. A gente não tem como dar. E vai ser essa gameplay aqui que vai pro canal. Essa gameplay aqui é cara limpa, mano. Aqui é jogo limpo. Não vamos fazer cebinho, não. Olha lá. O cara de novo lá. Deve ser ele. Deve ser ele. Deve ser ele querendo me matar. Pedro, vamos tocar uma granada ali pra ver se a gente consegue levar alguma coisa aqui. Meu Deus, meu Deus. Morri de novo. Ah, é que é foda também, né? Os caras jogando de fama. Os caras jogando de M4-16. Mas, mano. A moral é essa. Jogar de pistola, você sempre vai sair na desvantagem contra o seu inimigo. Seu inimigo, os caras vão ter aí. Jogar de fama. Vão jogar de assalto. Vão ter kit médio. Vão ter uma caralha A4. E, mano. Eu não tenho kit médio aqui. Não sei por que eu tô reclamando disso também. Mas, normalmente, os caras vão sempre estar na vantagem com você. Porque eles vão estar jogando com uma arma, digamos assim, forte. Uma arma principal. Não uma arma secundária. Meu Deus, meu Deus. Pelo menos já vemos um aqui. Então, você vai sair na desvantagem quase sempre. Mas, cara. Faz parte. Faz parte aí. Vamos que vamos. Jogar de pistola não é fácil. Parece ser fácil, mas não é. A boca é foda. A bagaça é desgranida. Mas, vamos nessa. Vamos nessa. E eu ainda não tô jogando de médico. Eu tô jogando aí de suporte. Pra ter o auxílio aí da Claymore. Mas, sem reclamar, sem mimimi. O bagulho aqui é louco, mano. O bagulho aqui é louco. Bota a cara aí, filho da mãe. Botou aí. Morreu. Aqui. Levou. Morreu também. Opa. Faltou bala. E tá chegando o tio por lá, hein. Tá chegando o tio por aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levei. Aí sim. Mais um. Gameplay tá boa. Tá boa. Tô gostando da gameplay, cara. Tô gostando da gameplay. Morrer faz parte. Morrer pro Moneirinaldo não faz parte. Beleza. Vamos que vamos. Gameplay ao vivasso. Cara, você tem que tá muito ligado jogando de pistola, cara. Você tem que tá muito ligado. Porque se o cara te ver primeiro, já era. Você tem que ver o cara primeiro. Você tem que localizar o cara primeiro. Ah, nossa. Ajuda em nação 50, mano. 9 barra 7. E o meu time tá meio quebrado, cara. Olha os caras ali. Tão jogando tudo. Tudo ali. Tô jogando louco ali, ó. E eu de pistola ainda tô acima. Dos caras. Eita, meu time. Olha o lag. Olha o lag. Eita, vou ter que sair até por trás aqui. Porque senão o lag não vai deixar nenhum sair do respawn. Vocês tão vendo. Ó. Tá trancando o cara. Olha isso. O cara dá dois passos. Não dá um trancozinho. Meu Deus do céu. Nossa. Uma das piores partidas aqui do canal. Opa. Tem o cara ali. Nossa. O que que é isso? O que que eu fiz? Tá aqui o cara. Tá aqui o cara. Nossa. Ajuda em minha ação ainda. Os caras tão roubando a minha kill ainda. Pra variar. Se não bastasse tudo isso. Morrer pro mano Erinaldo. Lag. E ainda os caras roubarem a kill. É. Daí é. Fica osso mesmo. O bagulho fica doido. Mas vamos que vamos. E vai ter cara flanqueando aqui pro tráfico. Eu sei. Então. Já vamos. Já vamos meter as caras aqui, ó. Um fugiu. Um fugiu. O outro. Nossa. Eu pensei que era inimigo. Caraca. Cadê todos os caras que estavam aqui? Tinha um monte de cara aqui. Opa. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Ah, filho da mãe. Morri. Mano. É complicado pra porra. Não é difícil. Não é fácil de jogar. Não gosto. Eu não sei. Eu não gosto de jogar. Mas eu sei que tem muitas pessoas que conseguem jogar de bem de pistola. Eu, na verdade, não consigo jogar bem. Tirando com... Que, assim, eu considero boas e que eu gosto. Mas é foda. É foda. O Manoelinaldo me matou de novo. Ele tá com o M4 de C6. Com uma coiote. Miraleza. Supresso de chamas e parte. A arma dele praticamente tem um recolho zero. Então. É complicado. Mas vamos que vamos. O meu tipo tá me animando aqui. Isso aqui que tá me salvando, cara. Isso aqui que tá me salvando. Opa. Vamos levar aqui. Vamos levar. No. Ah, que é isso, cara. Vocês tão de brincadeira com a minha cara. 10 mil tiros no cara. 9 barra 8. Fiquei positivo nessa bagaça. Mas não tá bom. Cara, muito obrigado aí pela presença de todos esses manos. Mano, aí, ó. Ah, deixa eu passar aqui esses negócios aqui. Tipo, lá. Aí, ó. Mano, Rafael Caveira. Jonathan Gamer. Guardiag... Eu. Eu, né? Eu. O Crazy Life. E o vendido do Manoelinaldo. Muito obrigado pela presença de todos aí. Vocês são foda. Vocês são aptos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like favorito. Um comentário. Pra ajudar a divulgação no canal. Se inscrevam no canal também. Pra dar aquele apoio bom no Guardiá. Compartilha esse vídeo para os amigos. Passa no Nova Era Games. Usando meu código, se você não precisa de desconto. Qualquer produto da loja. Muito obrigado por tudo e a todos. Valeu, cruzada. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho